Fala pessoal, e aí? Como que vocês estão? Nossa, a gente já tinha caído um poste ali. Eu tô indo agora ali no Vila Romana, não sei se vocês conhecem o Vila Romana, é um empreendimento de... é um condomínio de casas, na verdade, terreno, loteamento, condomínio fechado, onde as pessoas constroem as suas casas. Foi construído pela Perplan, já tem um... deve ter o quê? Uns seis anos? Seis, sete anos já? Eu acredito. E eu vou lá pra conhecer uma casa, na verdade eu já conheço a obra, eu acompanhei a obra, agora eu vou lá pra tirar as fotos e filmar a casa finalizada. Bonitinha, vou mostrar pra vocês, se você estiver buscando casa, um condomínio aqui em Ribeirão Preto. Não é zona sul, é zona leste, mas é uma região que tem uns condomínios bem bacanas, tá? Então, não necessariamente só zona sul tem condomínio bacana aqui, ali nesse condomínio você vai encontrar casas na faixa aí de um milhão, um milhão e meio, dependendo do tipo de casa, um milhão e seiscentos, um setecentos, por aí. Essa casa, se eu não me engano, tá a um e cem. Vou confirmar, depois eu confirmo pra vocês. Vou colocar aqui embaixo agora, ó, agora. Tá, então, me dá dois segundinhos, já já eu apareço na casa, vou mostrar essa casa pra vocês. Então, se vocês gostarem da casa, curte o vídeo. Se vocês quiserem conhecer outras casas também, aproveita e segue o canal, que eu tô sempre postando lá vídeos, lá não, né, aqui, vídeos de casas bem bacanas pra você. Olha, eu vou mostrar um pouco do caminho que você faz pra chegar nesse condomínio, pra você como é bacana a região. Eu tô aqui na Celso Charuri, deixa eu virar a câmera. Na Celso Charuri, no sentido aqui, saída pra Araraquara. A gente vai entrar num posto, ali na frente tem um posto de gasolina, um BR, e a gente vai entrar à derecha. Eu posso ter um acesso mais lá pra frente, mas eu vou fazer esse acesso aqui, anterior, pra mostrar pra vocês os outros condomínios que tem ali. Ó, vira aqui à derecha, esse posto BR aqui, ó, que é bom pra lavar o carro, tá, não é caro, é baratinho. E tomar um cafezinho da manhã também. Aqui nós temos outros condomínios. Aqui, nessa área aqui, tem alguns condomínios, algumas chacras. A chacra do pessoal da Coca, a Angina, aqui, é aqui pertinho, é nessa região aqui. É uma área com bastante verde. Tem uma área comercial legal aqui também, restaurantes, quitandas, e saída fácil pra rodovia do outro lado ali também. Ó, aqui a gente tem algumas galerias comerciais. Aqui é um condomínio, tá, é o paineiro, se não me engano. Aqui é um empório. Aqui é o paineiros. Paineiros, aqui a gente tem o aroeira, não tem aroeira, é laranjeiras, que é aqui. Casas muito legais também. Ali na frente, se a gente seguir essa avenida pra lá, vai ter o Pitangueiras, e tem um outro também, que eu não sei qual que é. Não me lembro. Aqui uma área comercial também, com alguns restaurantes. Esse aqui é um dos caminhos, tá, pessoal? Dá pra ir por um outro caminho também, como a gente passa por outros condomínios. Aqui é uma região basicamente habitada, cercada por condomínios. Não tem casa de ouro. Aqui é a rodovia. Do outro lado ali da rodovia, a gente tem o Quinta da Primavera. Então tá tudo muito conectado aqui, apesar que é a zona leste, mas tá praticamente conectado aqui com a zona sul. aqui pra quem gosta de fazer um crossfit, pata da onça. Acho que é crossfit, se não me engano. Acho que caiu uma árvore ali, galera. Tomar cuidado que a última vez que eu fui desviar de uma árvore, eu dei uma carrada na ponta. ali atrás, se eu seguisse reto, aqui não dá pra ir reto. Aqui tem a Saide, a pedureira. Vamos ver o retorninho aqui. O Vila Romana, ele é constituído por dois condomínios. Vila Romana 1 e 2. Nós vamos aqui no 1. Condomínio com lazer e tudo mais. Olha, tá aqui, ó. Vamos lá, galera. Deixa eu fechar aqui que eu vou precisar falar o quadrilote. Vai, pessoal. É um condomínio bem bacana, bem tranquilo. Aqui a gente anda devagarzinho, né? Casas, casas. Aqui tem a área de lazer. A piscina, salão de festa, academia. Lá do outro lado a gente tem quadra poliesportiva. A casa que nós vamos... Cadê? Qual que é? Achei. Essa aqui, ó. Deixa eu estacionar e já volto. Aí, pessoal, que bacana. 300 metros de terreno, 160 de construção, 3 suídes, escritório. Já mostro pra vocês. Vamos lá pra fora? Ó, tem até a fechadura eletrônica. Eu entrei primeiro, né? Pra não... Eu entrei primeiro pra gente poder acender as luzes. Que já tá meio que escurecendo o dia e tá chovendo. Vamos fazer rapidinho aqui do lado de fora. Ó, a casa terra. Acabou de ficar pronta. Vocês vão perceber que tem alguns pontos elétricos ainda pra finalizar. Paisagismo já tá pronto aqui. Tem um acesso lateral aqui do lado direito. Enfim, a chuva tá pegando. Ó, vaga de garagem pra dois carros cobertos pra não pegar chuva. E dois cobertos. Quando você quiser dar um banho através da chuva, você já deixa ele aqui. Tá? É um terreno de muro. Tá? Então, no fundo, a gente não vai ter construção. Mas tem segurança. Tem tudo certinho. Porque o condomínio é rodeado por câmeras de vigilância. Tá? Do ladinho do lazer, pra você que tem filho. Quer... Quer deixar seu filho mais tranquilo pra curtir o condomínio. É aqui, ó. Dá 100 metros ali. Do lado direito aqui. Do lado esquerdo, né? Então, vamos aproveitar. Vamos entrar. Parar de molhar. Ó. Porcelanato aqui. Na parte coberta. E pedra portuguesa ali na parte descoberta. Que é padrão do condomínio. Uma porta já com... Fechadura eletrônica. Eu passo a senha pra vocês. Caso vocês... Comprem. Vai fechar sozinho. Perilhante, um bebê. Ó. Essa daqui é a sua sala. Uma sala ampla. Pra dois ambientes. Pé direito alto. Deve ter seus quatro metros de altura. Uma senca de gesso ali já cheia de ponto de LED. Então, é bem iluminado. Ali não tá acendendo, pessoal. Porque eu acho que tá desligado. Tá vendo? Tendo fio aqui, ó. Mas a hora que acender vai ficar show de bola. Logo aqui no acesso da casa, você tem o seu escritório pra trabalhar. Também não vou ter iluminação, tá? Ele não colocou, mas tranquilo. O ponto tá ali, é só recortar. Tem ponto pra ar-condicionado aqui. Na verdade, vai ter em todos os ambientes da casa. Ele é praticamente bem iluminado, ventilado. Não é aquele escritório fechado, onde você fica trancado. Você tem que visualizar a visibilidade aqui da entrada da casa. Tem um móvel aqui já. Só você colocar sua cadeirinha, seu notebook e trabalhar. Porcelanato. Deve ser o quê? Um 60 por 60, talvez. Porcelanato no estilo cimento queimado, acetinado. Aqui nós temos o acesso dos três dormitórios. Mas antes eu vou mostrar aqui pra vocês. A cozinha. A gente tem duas cozinhas, tá? Tem a varanda, que a gente chama ali da varanda gourmet, onde a gente tem a área de churrasco. E uma cozinha independente aqui, ó. Separada. Também não tá com iluminação ainda, mas se viajar, se você comprar essa casinha, ainda vai tá prontinho já. E forno. Cooktop, cinco bocas, da Filco. Marca boa. Aqui é Filco também, né? Que abraço tempo, ó. Tem alguns armários já. Aqui vai ser colocada essa coifa. Essa coifa aqui, ó. Bonita, hein? Fogate. Marca boa também. Então, só coisa boa aqui na casa. Vai colocar aquela coisa ali. Vai ficar bonitão. Põe iluminação aqui. Sua geladeira aqui. Essa ilha. Pra auxiliar aqui na sua cozinha, na sua área de churrasco. Se eu não me engano, essa pedra aqui é o granito, é o Via Láctea. Legal também, já com armário. Churrasqueira aqui, ó. Revestida em porcelanato. Chique, hein? Vamos ver aqui. O que que tem aqui embaixo? Ela tem ponto elétrico. Se quiser colocar aqui alguma... Quem sabe você adapta, põe uma cervejeira aqui, hein? Fica bom, hein? Mas tem bastante espaço pra você colocar, armazenar suas panelas, suas pratas, seus copos. Vou colocar o local pra colocar geladeira com ponto hidráulico. Hoje, muita geladeira já vem com acesso de água, né? E aquela ali também deve ter. Vamos ver. Tem também. Tá ali, ó. Já com os pendentes, já tem alguns adereços aí de decoração. A piscina. A piscina não tá com o vinil instalado, tá? Mas vendeu, instala. Não coloca, não se coloca antes. Muitos construtores não colocam antes pra não desgastar o vinil. Vou ver rapidinho aqui que tá chovendo. Ó, tem um quintal bacana, hein? Pra quem quer ter um quintal pra brincar com as crianças, fazer uma festa, sei lá, colocar umas mesas aqui pra jogar um baralho. Bastante espaço. Jogar um baralho, tomar um sol. Olha, ponto pra você colocar um chuveirão. Já com todos os pontos de iluminação também, ó. Na parede toda, no caminho todo. O acesso que a gente sai lá na frente da casa. E aqui é o acesso externo da área de serviço. Tá fechado. A gente também consegue acessar a área de serviço por dentro. Ó, piscina. Piscina bacana, com cascata. Tá vendo ali? Isso tá uma cascata. Bem legal. E aqui é um vestiário. Banheiro aqui pro pessoal que tá na piscina. Um churrasco. Aproveita aqui. Ninguém fica entrando na sua casa pra fazer lambança lá. Vamos agora conhecer o quê? O que vocês querem? Quer conhecer o quartinho de vocês? O dormitório de vocês? Aquela suíte massa pra você passar suas noites tranquilas. Aqui a suíte... Acho que essa daqui não é massa. Então, vamos começar por aqui. Percianas em todos os três debitórios. Automatizado. Tá? Então, controlinho. Deixa eu ver se o controle tá aqui. Eu já mostro pra vocês. Ó, controle. Vamos ver se funciona. Ó, chique, hein? Pensa comigo. Tá deitado. Não quer levantar. Mas quer fechar a persiana. Ou quer abrir. E acordar com a luz do sol. Sem levantar a cama. É só apertar o botãozinho. Ó, o ponto pra colocar o ar-condicionado aqui. Mas se já tá... A infra já tá pronta. É só chegar pro equipamento e encaixar. Aqui nós temos a bancada da pia. De um porcelanato. Monocomando com aquecimento, tá? Ó, que legal. Uma cascatinha aqui, ó. Aquecimento nas torneiras. E nos chuveiros. Mas aí eu tenho que colocar uma ralainha. Um lixo. Tudo bonitinho. Vamos lá dar uma olhadinha na outra. Ah, os armários. Não, não mostrei o armário pra vocês. Ó, armário, no espelho. Pra você se produzir. Antes de ir pras festas. Pessoal, também penteou o cabelo. Na verdade é final de dia, né? Então já fiz bastante. Trabalhei bastante, ó. Então não deu tempo pra vir e produzir. Só que eu também não queria deixar de mostrar essa casa aqui pra vocês. Eu sei que o dia de vocês é corrido. O meu também é. Então tem que aproveitar todos os momentos. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que ser a segunda suíte. Quem que vai ficar nessa segunda suíte? Quem? Não sei. É você que tem que decidir. Agora se você comprar e quiser que eu decida, só me passar a relação da família. Ó, o outro armário também, com espelhão bacana. Ninguém vai ficar chorando porque não tem espelho. Perciano automatizado. Ponto para o ar-condicionado. E aqui, o banheiro. Eu acho que esse banheiro aqui é até um pouquinho maior do que aquele, tá? A bancada aqui pelo menos é um pouco maior. Então, já tem um ambiente, iluminação, só colocar um espelhão aqui. Box não também, box, espelho. E agora o que a gente vai fazer? Pra finalizar, suíte master. Chegou na sua suíte. Também, persona automatizada, pronto para ar, toda a iluminação, ó. E o armário. Aqui já tem dois espelhos, por quê? Porque normalmente são duas pessoas, assim, não tem briga. E um fica aqui, e o outro fica aqui. Ou vice-versa. Cuba dupla, pra não ter briga. Agora o chuveiro, divide, né? Pra ficar abraçadinho, tomando banho junto. Ó, também com a... Esqueci o nome, lixo. Bem legal a casa. Uma casa bacana, imagina o preço. Eu falo, acho que eu comentei que tava 1,100 no começo do vídeo. Tá bom, eu li melhor aqui, eu li melhor não. Eu conferi, se eu conferi o preço. Tá 1,50, por enquanto, né? Até o construtor resolver aumentar. Porque tá no preço baixo mesmo, tá, pessoal? Em comparação com os outros imóveis aqui. Então, tá com preço bacana. Se você quiser conhecer essa casa aqui, ou outras oportunidades também, esquece, meu telefone tá aqui embaixo. Aproveita e chama a agenda da sua visita. Tira as suas dúvidas. Fica à vontade, não tem vergonha de perguntar. Fica à vontade de me chamar e me tirar todas as suas dúvidas. Ah, tem casa aqui em Rua Romana. Tem outros condomínios. Condomínio aqui no Fato, em Ribeirão. E vontade minha pra encontrar a casa que você tiver buscada. Beleza? Se você gostou do vídeo, curte aí o vídeo. Faz de sua entidez. Segue no canal. Aproveita pra seguir o canal aí pra você conhecer todos os imóveis que eu vou postar aqui ainda. Que eu já postei também. Tem bastante vídeo aí postado. E não esquece. Precisou só me chamar. Beleza? Valeu. Abraço. Fui. Valeu. 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 Valeu.